Meu caro vereador doutor Maurício, quando se fala em perseguição, eu acredito é que não pode se falar tanto em perseguição como vossa excelência ataca o ex-prefeito Dilaudo Vanderlei. Eu não quero dizer aqui que Dilaudo foi um homo honesto de paz, até porque não tem como dizer, porque está pagando o processo da justiça, estou aqui para dizer a verdade. Não pode se dizer que na época de Dilaudo se pagava R$ 90,00 o garim, porque naquela época a lei de responsabilidade fiscal não existia, ainda cobrando, exigindo os prefeitos para que fosse atualizado ao município com salário mínimo. A lei de responsabilidade fiscal vem de 2002 para cá. Mas ainda hoje, não pode se colocar na mesa um ex-prefeito porque tem voto, que pode brigar quem quiser, pode falar de Dilaudo quem quiser, mas só bate porque sabe que ele tem voto e pato por liderança e não porque tem o poder da mão. Eu não vou concordar com isto, porque fico sujo falando do mal lavado, porque se um tem defeito, os outros também têm. Se um tem denúncia, os outros também têm, doutor. Vereador Diogo, Vossa Excelência está baguado com o ex-prefeito de Láudio Vandelei. Mas sabe muito bem, Vossa Excelência, que na cidade de Patos, o único que teve coragem de um segundo turno da eleição de Patos, sair de porta em porta pedindo para continuar votando em Ricardo Coutinho, porque ele precisava deste voto para ir lá administrar e ajudar a cidade de Patos. Amém.